Oi gente, Fábio Petrelli, bem-vindo ao meu canal, aqui eu abordo vários assuntos e hoje eu quero falar sobre a famosa trinca na laje que atormenta a vida de todo mundo e eu quero falar aqui sobre um teste que foi feito, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera Então gente, eu virei a câmera aqui, o que acontece? O amigo meu, o pedreiro aqui, eu não vou nem culpar ele porque ele é bem intencionado, ele passou o Cica Top 100 né, e o Viapol também né, que é aquele, como que eu falo né, tipo uma argamassa com impermeabilizante junto Mas a gente tem um problema aqui, que a laje ela deu uma trinca de dilatação nela né, e esse produto ele é rígido, o que acontece? A gente perdeu todinho esse produto né, foi usado três caixas aqui, foi dois Cica e um Viapol né O certo não é misturar os fabricantes, mas foi feito, deu liga, os produtos deram liga, tudo normal, o problema é que ele é rígido, então na dilatação da diferença de temperatura É, trincou tudo né, estufou tudinho pra cima, e eu queria elogiar um produto aqui, que chama Carbolástico tá, o número dois tá, ele é um produto gente, que ele é bem rígido pra aplicar ele, pelo menos o que eu comprei aqui ele veio bem duro, bem grosso né É uma borracha, e que eu gostei dele que a trinca não abriu mais, aqui passava a trinca né, tá vendo? E ele fica meio ó, ainda tá meio mole, ainda um pouco né, não sei se é por causa do sol né, mas assim, eu gostei muito que ele é flexível Então, com o frio e com o calor, não abriu mais a trinca né, e com isso não vai ter mais vazamento a laje, não teve mais né E quem quiser, pode tá aplicando uma demão, vem com a tela né, e aplica uma demão por cima da tela, na tela e por cima da tela E no caso aqui, eu rasguei, eu rasguei a laje né, eu peguei o ponteiro, e tirei todinho o produto que estava trincado Abri um pouco a trinca né, com o ponteiro de meia, e passei o produto, então pra quem quer resolver o problema de laje aí Não fica gastando dinheiro em produto rígido, ou produto que diz que é flexível, porém ele é muito mole, ele é muito Ele é um produto, é, não sei como poderia dizer pra vocês né, é, opte pelo carbolástico, porque ele é um produto grosso né Ele é bruto né, ele é uma borracha grossa e bruta tá gente, então fica a dica aí, uma boa sorte tá E vamos resolver os problemas das lajes da gente tá, um grande abraço